E olha, vamos mostrar agora o caso da dona Verônica de Souza. Ela trabalha com entrega de lanches, mas infelizmente sua moto foi levada por um assaltante. Agora, ela não tem mais como trabalhar. O William Stavares conta essa história triste. Vamos ver. A gente veio conhecer a história da Verônica. Ela faz entrega de lanche na sua motocicleta, mas no último fim de semana ela foi vítima de assalto. Verônica, como foi que isso aconteceu? Eu fui fazer uma entrega, parei a moto e liguei para a moça, a filha do dono do passaporte. Aí ela disse, tá certo, vou entrar em contato aqui. Quando menos espera, eu abaixei a cabeça e fiquei mexendo o celular, chegou uma mensagem. Aí Deus tocou no meu coração, disse, olhe para trás. Quando eu olhei para trás, vinha esse rapaz, todo bem vestido, do outro lado, moreno. Aí eu peguei, fiquei nervosa e escondi o celular. Aí ele se aproximou e disse, morena, que horas é essa? Nove horas. Aí ele foi se aproximando, ele disse, tem certeza, olhe direitinho. Aí eu abaixei a cabeça, levantei o celular e fui olhar. Aí eu fiquei tão nervosa, eu disse, é nove e meia da noite. Ele se aproximou, botou a mão por dentro da camisa e disse, olha morena, não faça zoada não, é um assalto. Vou levar sua moto. Eu me afastei, ela montou na moto e foi-se embora. O que a senhora está fazendo para trabalhar? Não está conseguindo, não é? Eu não estou conseguindo. Tive que arrumar uma moto com o meu vizinho ontem emprestado para trabalhar, mas eu estou sem moto. E a sua sobrevivência depende disso? Depende disso, da minha correria, da minha vida do dia a dia. Ok, minha amiga, muito obrigado, viu, pelas informações. Portanto, o registro foi feito junto à polícia. A gente fica na torcida para que a polícia possa recuperar essa moto da Verônica. E se isso não acontecer, que essa união de todo mundo também possa garantir uma moto para que ela possa continuar com o trabalho dela, que ela se sustenta através desse trabalho ao entregar lanche aqui na comunidade do Vigel do Lago. Do Vigel, William Chavares. Muito bem, Verônica. Olha, a gente estava comentando aqui, se tem uma espécie que eu tenho toda a ojeriza possível, é um vagabundo safado que não respeita, principalmente tirando daquelas pessoas que estão lutando para sobreviver. Eu desejo tudo de pior para um vagabundo como esse. Enfim, ele vai ter. Agora, nesse momento, a dona Verônica está contando com a nossa solidariedade. Se você puder ajudar empresários que têm aí as suas motocicletas, ela não faz questão que seja nova, enfim, desde que esteja em boas condições, que ela possa utilizar, porque é com esse trabalho que ela faz todos os dias, um trabalho difícil, complicado, arriscado, pela violência, pelo trânsito e tudo mais, para poder sustentar a família. Se você puder ajudar a dona Verônica, por favor, entre em contato aqui através do nosso página do Zap, 35120931, e ajude do jeito que você puder. E vamos trazer, se Deus quiser, um final feliz. É o que a gente espera. Dona Verônica, Deus está com a senhora e as pessoas boas e os anjos bons também. Se Deus quiser, vamos ter notícia boa até o final do programa. Deus quiser.